Olá pessoal, hoje tô aqui com mais uma resenha em vídeo e dessa vez eu vou falar um pouquinho dessa base, a Fit Me da Maybelline. Então, bora lá, vamos conferir. Então vamos lá gente, vamos começar com a nossa resenha em vídeo de hoje. Então, como eu já falei no começo do vídeo, eu vou falar sobre a Fit Me da Maybelline. Essa base, eu já queria falar sobre ela fazia um bom tempo, porque é um produto que não é tão caro, né? É um produto um pouco mais acessível, que a gente encontra aí nas farmácias. Eu, por exemplo, encontrei na Panvel. Então é um produto mais fácil de encontrar e com um valor não tão alto. Então a marca diz que ela contém micropartículas que absorvem a oleosidade e ajudam a disfarçar os poros. E ela promete também ser uma base com efeito mate, com efeito sequinho, que dura até 12 horas, que segura a oleosidade da pele por 12 horas. Então, por isso que a marca diz que é uma base ideal para a pele das brasileiras, que geralmente é uma pele um pouco mais oleosa. Mas então agora eu vou falar a minha opinião sobre a base. Então, o nosso primeiro tópico é a embalagem. A embalagem é simples, ó, bem simples. Mas é uma embalagem prática, legal para carregar na necessaire, ó, não ocupa muito espaço. Embalagem compacta. E aqui, ela vem assim. E eu confesso para vocês que isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Eu gosto de embalagem, prefiro, né, a embalagem que vem com o pump, porque esse tipo de embalagem aqui, às vezes a base vaza. Principalmente quando a gente está carregando a necessaire. Eu sou uma pessoa que deixa a minha base sempre na necessaire, porque eu estou sempre viajando para lá e para cá. Então, muitas vezes eu vou abrir e a base vaza. Então, esse é um ponto negativo para mim. É isso aqui, ó, que agora, por exemplo, deu uma vazadinha. Então, não gosto muito desse tipo de embalagem. O segundo tópico é a cor. Então, essa base veio com uma proposta legal, contando com 19 cores. E quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei super feliz, porque eu pensei, poxa, todo mundo vai encontrar a sua cor perfeita, né? Porém, essa é a cor mais clara, que é a 100, que é o claro sutil. E mesmo assim, ela fica escura para mim. A marca veio com essa proposta de 19 cores, porém, eles fizeram 19 cores mais escuras. Quem tem a pele bem clarinha, como é o meu caso, o caso da minha irmã, não consegue encontrar o tom perfeito. Então, assim, tem as cores 100, 200 e 300. As cores 100 seriam para peles bem claras, a 200 intermediária e a 300 para peles mais escuras. Porém, essa é a cor mais clara e, gente, ela é uma base escura. Para o verão, fica legal para mim. Quando eu estou na praia, eu gosto de usar ela, porque aí eu pego o sol, fico um pouquinho mais bronzeadinha. Aí, a cor consegue se adaptar bem ao meu tom de pele. Mas, por exemplo, agora que eu já estou um pouco mais desbotada, já faz algum tempinho que eu não pego o sol, ela já fica um pouco escura para mim. Vocês vão ver no vídeo que eu vou mostrar aqui da aplicação da base, como ela fica escura para mim. Como eu falei, quando eu vou para a praia, que eu pego o sol, que eu fico um pouquinho mais escura, aí ela fica perfeita para a minha pele. Eu gosto sempre de me basear pela tabela de cores da MAC, Então, eu uso NC15, porque a NW15 fica um pouquinho escurinha para mim. Então, eu gosto da NC15, que fica certinha para o meu tom de pele. Então, para quem usa NC15 ou até mesmo NW15, esse tom aqui, o 100, talvez fique um pouco escuro. Já para quem usa NW20, eu acho que esse tom aqui fica perfeito. Nosso terceiro tópico é a textura. Então, ela é uma base bem líquida e bem fina. Esse é um ponto positivo para mim, porque eu gosto de base líquida, eu acho que a aplicação se torna mais fácil e ela tem uma textura bem fina. Então, ela é uma base super leve, não é aquela base pesada, sabe? Eu não gosto de base pesada, aquela base que você... Quando você vai aplicar, você sente que ela tem aquela textura grossa, que aí parece que vai ficar aquela massa corrida no teu rosto. Então, eu gostei muito da textura dela, porque é bem fina, você aplica, assim, parece que você não está usando base. É uma coisa, assim, bem legal para o verão mesmo, para o calor, legal para quem tem pele oleosa. Então, a textura dela, muito legal. E o nosso quarto tópico é a aplicação, que já entra nesse conjunto aí da textura e aplicação. Como eu já falei para vocês, a aplicação dela se torna super legal, porque ela é uma base líquida, uma base fina. Então, ela é fácil de aplicar. Nesse vídeo que eu gravei mostrando a aplicação, primeiro eu apliquei ela com a mão para mostrar para vocês, depois eu usei o pincel, mas é aquela base fácil de espalhar, não é aquela base que seca com facilidade, sabe? Que você tem que aplicar rápido. Então, é aquela base com uma boa textura e com uma boa aplicação. E o nosso quinto tópico é sobre a cobertura, que é um ponto super importante da base, né? Então, gente, ela promete ter uma cobertura média, mas a cobertura dela é leve. Eu já vi resenhas das pessoas falando que ela parece um baby cream, realmente ela lembra a cobertura de um baby cream. Eu não acho que isso é um ponto negativo, porque eu acho que para o dia a dia, a base tem que ser mais leve mesmo. Para mim, na minha opinião, eu gosto de uma base mais leve, eu não gosto daquela coisa, sabe? Aquela massa corrida na cara. Então, para o meu dia a dia, principalmente quando eu estou na praia e tal, eu quero uma coisa mais leve, eu não quero uma coisa com uma cobertura muito pesada. Então, assim, na primeira camada que você aplica, ela fica super leve. Nesse vídeo que vai estar passando agora para vocês, vocês podem ver que na primeira vez que eu apliquei ela, eu apliquei com a mão, para mostrar bem certinho o acabamento para vocês, para mostrar como que fica a cobertura. Então, vocês podem ver que ela é fácil de espalhar, e a cobertura fica bem leve. Aí eu apliquei uma segunda camada para mostrar que ela consegue ficar com uma cobertura um pouco melhor, com duas camadas. Aí eu resolvi aplicar com o meu pincel, porque eu acho que o acabamento fica melhor com o pincel. Eu não gosto muito de aplicar a base com a mão. Então, vocês podem ver que aí a base conseguiu ter uma cobertura um pouco melhor. E quando eu aplico ela, mas quero esconder um pouquinho mais as imperfeições, eu só passo um corretivo de leve por cima, aí fica um acabamento bem legal. que foi o que eu fiz hoje. Eu apliquei ela e passei um corretivo aqui, que é a área que mais me incomoda, que eu tenho olheira e mais manchinha. Então, olha só, o acabamento ficou bem legal. Agora, o sexto tópico, o acabamento. Então, ela promete ter um acabamento mate, e realmente ela tem um acabamento bem sequinho. Eu diria que ela tem aquela textura de base aveludada. Eu sempre comento isso com vocês, que eu gosto quando eu encontro uma base assim, porque ela não fica com aquele acabamento mate, aquela coisa seca, sabe? Que seca na tua pele. Ela deixa aquele acabamento sequinho, que você passa a mão assim, tá sequinho, você não sente que você tá com base, e fica aquela textura aveludada. Então, assim, eu acho o melhor acabamento da vida, esse acabamento aveludado. Não gosto daquela base super seca, que, sabe? seca no teu rosto, que você sente que tá repuxando, e também não gosto daquela base que você sente que tá usando base. Então, o acabamento aveludado é o melhor de todos, e essa aqui tem isso. Então, por isso ela é uma base realmente legal pra quem tem a pele mais oleosa, porque ela fica sequinha na pele, mas também não fica aquela coisa exagerada, assim, muito seca. Fica aquele acabamento natural. Agora, na questão da duração. Ela promete, né, durar 12 horas, segurar a oleosidade por 12 horas, eu não acho que ela é uma base que dura realmente 12 horas. Ela tem uma duração legal, não é a melhor duração da vida, tipo, não é aquela base que você vai passar e vai pra uma festa, e ela vai, sabe, durar a noite toda. Mas, assim, pro dia a dia, eu achei uma duração legal, mas não acho que dure realmente 12 horas, como ela promete. E agora, nosso último tópico, valor. Então, os valores variam bastante de lugar pra lugar. Eu já vi lugares por 30 reais, já vi lugares por 40, 45, mas, assim, vai variar mais ou menos nessa média de 30, 45 reais, depende do lugar que você comprar. Eu não lembro qual foi o preço dessa, que eu encontrei lá na Panvel. Então, como eu falei, não é uma base cara, é uma base fácil de encontrar, de fácil acesso, e que o valor não é tão alto. Então, conclusões sobre a Fit Me. Não acho que o preço dela tá fora, acho que o preço tá de acordo com o que ela faz, porque, assim, eu gostei muito do acabamento dela. Eu acho que um dos fatores mais importantes na base é essa questão da base ficar sequinha, de ser uma base leve. Pra mim, o que importa é isso. Eu gosto desse efeito mais leve, desse efeito mais sequinho, desse efeito aveludado. Não acho que o fato de ter uma cobertura leve seja um ponto negativo, pelo contrário, eu procuro coberturas mais leves pro meu dia a dia. Então, assim, só que eu acho que ela é uma base ideal pro dia a dia. Se você tá procurando uma base pra festa, pra uma cobertura maior, uma duração maior, pra, tipo, uma festa, não é a base ideal. Ela é legal pro dia a dia, como se fosse um BB Cream mesmo. Gostei da textura, gostei da aplicação, é fácil de espalhar, então esses são pontos bem positivos. Pontos negativos. A cor, porque eu não consigo usar ela quando eu tô, assim, mais branquinha. Como eu falei, eu gosto de usar ela quando eu tô na praia, quando eu voltei da praia, que eu tô mais bronzeadinha, tipo, agora que eu tô desbotada, eu, assim, quase não consigo usar ela. E outro ponto negativo é que ela não tem fator de proteção solar, e eu acho isso muito importante numa base. Eu acho que são duas coisas que, assim, que a marca poderia mudar a cor, né, fazer tons mais claros, e incluir o filtro solar, porque aí ela ia ficar, tipo assim, perfeita mesmo pro dia a dia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado dessa resenha. Deixem aqui nos comentários os produtos que vocês gostariam que eu fizesse resenha em vídeo, os produtos que vocês gostariam que eu testasse pra contar pra vocês, eu vou ficar bem feliz em saber o que vocês estão querendo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!